Olá, seja bem-vindo ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Sibeli Rodrigues, coordenadora do curso de Direito. Em nome do Salesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexos necessários e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. E hoje, agradeço a participação, desde já, da professora Cleide Avelino, professora comigo aqui na instituição. É um imenso prazer gravar um podcast, porque não com a professora, ou um dia, pelo menos, ter essa satisfação da tua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sibeli. E conosco, para falar sobre educação e tecnologia, nada mais do que os capacitados, nossos parceiros, Hugo Solovijovas e Johnny Jardinetti. Sejam bem-vindos. É um imenso prazer tê-los conosco. E nós temos aqui uma parceria, uma parceria com os doutores. Essa parceria, ela se trata de uma plataforma que se chama O Estagiário. É isso, doutores, né? Que nós utilizamos no escritório de assistência jurídica da nossa instituição, onde os alunos podem aprender na prática como funciona o processo do dia a dia, que é requisito curricular do curso de Direito. Então, as boas-vindas. E para eu abrir a palavra para os doutores, falar um pouquinho dessa plataforma, de como funciona, que para nós foi algo muito importante, que está fazendo um diferencial no nosso escritório de assistência. Professora Sibeli, professora Cleide, nós agradecemos aí o convite. Estamos muito honrados de estar aqui. E gostando de terem aberto aí essa oportunidade para a gente falar da plataforma, para a gente falar dessa parceria, falar um pouquinho aí de educação e tecnologia. Eu sou o Hugo Solovio Jovas, tenho 37 anos, sou casado, pai de três filhos lindos. E me apresentando aí para o público do quarto site aí que está acontecendo. Parabenizar a universidade por esse evento, né? Que vem aí trazendo mais conhecimento e dinamismo aí para todos os alunos da comunidade. É um grande prazer também estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra de coração mesmo poder participar. Eu que sou filho da casa, digamos assim, fiz um curso de processamento de dados, né? Aqui. Então, eu me sinto, de certa forma, em casa para a gente poder estar batendo esse papo aqui sobre tecnologia. E agora tem a filha conosco também, né? Agora tem a filha, bem lembrada também, professora Silvia. É, que está conosco no curso de Direito. É. E junto com o estagiário também, agora a minha filha faz parte do quadro de funcionários do estagiário, da nossa plataforma de tecnologia jurídica. Bacana. Professora? Muito bem. Então, também, né? É um prazer estar aqui acompanhando, né? Podendo aí a convite da professora Sibeli. Participar, né? Desse podcast para a gente tratar desse assunto que eu particularmente amo, né? Tenho formação nessa área. Meu mestrado é na área de tecnologia, de educação, né? Tecnologias emergentes. Então, assim, é muito interessante a gente poder tratar de um tema que a gente pensa, sim, que às vezes é só na área voltado para a educação, mas que a gente vê essa aplicabilidade no mercado de trabalho. E os alunos, enquanto ainda graduando, têm essa oportunidade, né? Então, assim, eu agradeço desde já, né? Por essa parceria e ver os resultados, né? Então, assim, todo começo é incerto, mas quando a gente começa a ver os resultados, os comentários, tudo fica mais tranquilo, né? De ser trabalhado. Então, muito boa, né? Essa parceria, né? Espero que tenhamos aí um desenvolvimento e uma progressão, né? No trabalho que a gente vem realizando. E dentro da área do direito, nós estamos ainda caminhando para uma evolução, né? Ainda melhor em relação a essa digitalização. Isso mudou a vida do advogado. Ter, poder acessar um processo sem ir até o fórum presencialmente, economiza um tempo do advogado, né? Economiza um tempo do servidor público em relação a parar o atendimento ali, para o balcão, para atender o balcão, para o que ele está fazendo. E não só a movimentação processual, né? Que nós utilizamos lá o ESSAG, mas, inclusive, na questão da plataforma de vocês, o acompanhamento de prazos, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho de como tem trabalhado essa plataforma, a aceitação dela, o diferencial dela na... Eu falo assim, né, professora, para a gente abrir, a pandemia trouxe uma evolução muito grande para a gente, né? E a tecnologia sempre trouxe medo para os advogados, né? Os advogados não estavam acostumados com isso. E aí, eu sempre costumo fazer uma analogia com essa tecnologia para os advogados, que, quando foi inventado, né, o abaco ali, que a gente fazia as contas manualmente, no papel, e aí veio ali a calculadora, e aí as pessoas falaram, meu, quantos empregos, qual a minha função vai ser tirada por essa pequena tecnologia? E, de lá para cá, a gente foi vendo, né, que a evolução da tecnologia só trouxe para os advogados benefício, né? Que a tecnologia, ela veio para tirar do ser humano aquele trabalho repetitivo, né, que ninguém mais quer fazer, né? E a tecnologia veio realmente para dar a mão para os advogados. E aí, pensando nisso, né, já por ter passado ali por diversas plataformas, e vendo ali que os advogados estavam aplicando o direito, né, entrando ali no início da tecnologia, utilizando ferramentas como tendo servidores para armazenar arquivos, ou tendo ferramentas, plataformas externas para armazenar isso em nuvem, e tendo ali editores de texto, Word, Excel, para usar também para montar as suas peças, e os advogados começaram a se habituar com isso, né, e tinham muita dificuldade, dependiam sempre ali de alguém do TI para poder ajudar, né, os advogados não tinham essa experiência tecnológica. E com isso, né, nesse meio veio ali a pandemia, e é muito legal dizer que o Brasil estava um pouco preparado para isso, né, inclusive, se a gente for ver ali da tecnologia mais atual que a gente tem, que é a IA, né, que foi fundada pela startup OpenAI ali em 2015, que ela foi fundada, e depois ela foi lançada ali para a comunidade em geral ali em novembro de 2022, mas em 2020, né, o CNJ ali que estrutura ali o direito, né, já estava ali lançando uma resolução a 332 de 2020, liberando, né, o uso dessa plataforma. Então, o que a gente tem ali que bater ali na educação, né? Olha, como nós vamos utilizar isso? Porque a gente já sabe que é a ferramenta e a gente já sabe que esse é o meio, né? A gente agora só precisa, nós precisamos saber como utilizar, né, e esse como utilizar é para evitar decisões dadas por IA sem a supervisão, né, advogado que acabou ali pedindo esse recurso, e por não saber usar a ferramenta e como utilizar a ferramenta, acabou tendo ali algumas jurisprudências que foram inventadas pela plataforma. Então, é isso que a gente agora tem que trilhar, né? E aí o estagiário, ele vem para isso, ele veio para tirar esse processo, na verdade o nome estagiário foi dado porque um escritório padrão, um escritório case nosso, o estagiário chegava lá de manhã, né, chegava lá às 7 horas da manhã, abria o site de todos os tribunais, imprimia as publicações, colocava o nome dos clientes e os detalhes, levava para a advogada-chefe, que analisava, dava ali a sua posição e distribuía entre todos os advogados para dar o fluxo daquele trabalho. Tudo isso era feito manual, quando era 9 horas, essa documentação voltava para o estagiário para ele digitalizar tudo isso, anexar no sistema e criar as tarefas. Então, tudo isso passava por diversos softwares, por uma burocracia muito grande e a tecnologia veio tirando isso. E aí, quando a gente conversou, foi bem categórica ali a advogada que falou, olha, eu não quero que o estagiário que veio ali da faculdade, que está ali estudando, que está aqui comigo, fique fazendo trabalhos que são rotineiros, que qualquer pessoa pode fazer, eu não estou ensinando o direito para ele, eu queria ter a oportunidade de ensinar o direito para ele, que ele praticasse mais. E aí foi isso que a gente deu o nome, porque o estagiário veio para uma máquina, uma ferramenta, um estagiário ali 24 horas no escritório do advogado, para tirar essa burocracia que o advogado fazia, que o estagiário fazia, levar isso pronto para o advogado, para que o advogado pudesse trazer o estagiário para estudar o direito, aprender talvez novas ferramentas como a IA, e fazer com que o direito fosse aplicado para ele, ele estudasse, saísse ali da faculdade, desse estágio, de uma forma muito melhor. Então, a plataforma levou o nome por isso, e a plataforma tem o intuito de realmente unir ferramentas. Nós estamos criando aí um ecossistema onde nós estamos juntando ferramentas como editores de texto, Então, a plataforma hoje, o advogado já consegue editar textos ali, fazer a sua petição, ter os seus modelos, carregamento automático de dados, tudo isso ali dentro da plataforma. A centralização dos tribunais, onde a gente recebe todas as publicações ali numa plataforma só, distribuída já pela equipe, e isso já, a inteligência já lê essa publicação, já destaca algumas partes, já cria algumas tarefas. Então, o sistema veio juntando ferramentas como eu não preciso mais ter um servidor no meu escritório para armazenar toda essa informação, consigo ter isso numa plataforma, e é isso que a tecnologia vem trazendo para a gente. Resultados, trazendo tudo que é automático e replicável, a plataforma tende a fazer para o advogado, para deixar que ele tenha mais tempo ali para desempenhar as suas funções pessoais e profissionais e pronto ali para atender o cliente e colocar a aplicação do seu curso, do seu conhecimento ali no direito. E o estagiário e o advogado agradecem, né? Agradecem, os alunos agradecem. Eu trabalho com supervisão de estágio, alunos de último ano, então eu sinto exatamente isso. E eu sou assim, eu defendo bastante os nossos alunos, né? Eu falo que eles têm que partir para o estágio para aplicar o que foi aprendido do conteúdo, né? Então, assim, essas tarefas rotineiras, realmente, muitos estagiários às vezes reclamam. Então, assim, parabéns pela iniciativa. E nós que trabalhamos, eu sou mentora de startup, nós estamos aí, inclusive, a startup estagiário, nós estamos aí com o processo de mentoria através do Voti Valley. Então, a gente tem, assim, já uma sequência desse desdobramento das atividades. Então, é bem interessante que a gente trabalha sempre em função de um problema a ser resolvido. E olha quantos que estão sendo aí trabalhados pela plataforma, né? E trazendo resultado. Então, assim, bem interessante para os alunos, para os professores, para a coordenação, né, Sibeli? Exatamente. Então, agiliza. Então, assim, todo esse processo, ele está sendo percebido, né? Pela instituição e também os alunos que participam, eles têm uma outra experiência. Então, acaba perdendo, acredito, Hugo, aquele medo que você falou no início de tecnologia. Porque muita gente se assusta, né? E, assim, eu sou amante da tecnologia, né? Então, assim, eu não vejo como um problema. E mesma coisa, eu trabalho o desenvolvimento do TCC com os alunos do último ano do curso de Direito. E eles sempre, quase todas as aulas, professora, posso utilizar inteligência artificial no meu trabalho? E, às vezes, utilizam sem esse critério, né? Então, assim, é muito importante que eles tenham acesso e saber que a inteligência artificial é uma ferramenta para ser utilizada, né? Então, assim, muito bom essa fala do Hugo com relação à inteligência artificial. A gente tem uma linha de raciocínio lá, de conceito, né? Com relação a tecnologias. Então, a gente sempre conversa e bate o papo, assim, A tecnologia, ela tem que existir para facilitar a vida das pessoas. A partir do momento que ela complica, ela deixou de fazer o papel principal dela, que é facilitar a vida, né? Mas aí, ela vem com uma questão assim, a tecnologia, ela é nova e alguém precisa aprender para poder usar essa tecnologia, né? E aí, a gente discutindo, conversando, né? A ferramenta é fantástica. Eu sou suspeito para falar, mas, assim, olha, não tem nada igual no mercado, né? Pelo que a gente já pesquisou, nós também usamos, né? Para a gente avaliar. Justamente por esse critério que a gente criou, de que a tecnologia, ela vem para facilitar a vida das pessoas, né? E como o tempo hoje é o maior patrimônio das pessoas, né? Quase ninguém tem tempo. O tempo está curto, está escasso, né? É uma matéria-prima muito escassa para todos. Como a gente pode facilitar a vida das pessoas, né? E do advogado não é muito diferente. Porque a gente pensou, pô, se a gente fizer alguma coisa onde o advogado, ele consegue, da casa dele, fazer alguma coisa, junto com a família, né? Ele está ali junto com a família e está conseguindo trabalhar, está conseguindo fazer alguma coisa. Bom, isso seria muito bom. E se ele tivesse um estagiário que trabalhasse 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 364 dias no ano a qualquer horário. Um estagiário que não tira férias, né? Um estagiário que não fica doente, né? Não se afasta, né? Então, tudo isso a gente foi pensando em como colocar isso numa tecnologia, né? Numa plataforma que trouxesse essa qualidade de vida também para o advogado. Que é participar dos eventos familiares, às vezes, e às vezes poder também fazer alguma coisa, mas estar junto. Não precisar necessariamente estar dentro do escritório. E quando a gente pensou nisso, falou, pô, e por onde a gente vai começar? Vamos começar do começo, né? Que é pelos alunos do curso de Direito, né? Esse pessoal mais novo que vem, né? A gente já sabe, né? Eles vêm com a cabeça mais aberta para a tecnologia. Aliás, eles são mais adeptos, gostam, né? E vai em cima da tecnologia, querem. Então, a gente percebe aí esse anseio por tecnologia. E a gente falou, pô, vamos fazer uma parceria, né? Com uma universidade. Vamos colocar o nosso sistema para funcionar. Vamos fazer o que precisa ser feito de acordo com as sugestões também, porque nós também estamos abertos, né? Nada é tão bom que não possa ser melhorado. O estagiário também tem essa linha de raciocínio. O bacana é assim, que eles sempre estão dispostos, né? A empresa sempre está disposta a se... Para que a gente possa sugerir, né? A se adaptar, na verdade. Então, sempre tem um contato dizendo, olha, está tudo bem, precisa de alguma adaptação. Porque é a tecnologia, e eles entendem que a tecnologia para o advogado já é algo, né? Para o novo, nem tanto. Mas já é algo que faz parte da vida dele, né? É aquele advogado que a gente fala que atua ali com muitos processos. Ele não tem tempo para ficar olhando, abrindo o sistema todos os dias. O sistema, que eu digo, dos tribunais. Para ficar olhando, movimentação de cada processo. E essa plataforma vem facilitar, porque ela já faz a leitura dessas publicações para tentar disponibilizar, para facilitar esse dia a dia. E, além disso, olha, vai limitar a utilização para quantos advogados, para terem acesso a uma associação, né? Isso. Ou, como nós falamos, assim, mais de um responsável pelo escritório. O que cada um vai ter acesso, se vai ser restrito ou não, né? Em relação aos poderes. E aí, vocês vão fazendo essas adaptações, né? Exatamente. Aberto à inovação. Sim. Então, sempre que um cliente ou alguém vem com uma sugestão de inovação na plataforma, a gente escuta, né? E a gente discute isso internamente. Não, isso vai ser bom, isso é legal, vamos aplicar, né? E uma coisa que é diferente também no estagiário é que, assim, tem... A gente percebe que algumas ferramentas existentes hoje no mercado, a questão do suporte, ela é uma questão que é um pouco difícil o acesso às vezes, sabe? Então, assim, muitas vezes o advogado, ele precisa de um suporte ou de uma ajuda ali naquela hora que ele está ali, né? E, às vezes, a gente percebe que em algumas outras ferramentas, a ferramenta está ali só para fazer o papel mesmo de tecnologia. A gente não, a gente já antecipa isso. Então, assim, a gente manda todas as semanas, já começou a semana, a gente já manda um oi, já manda um bom dia, está tudo bem aí, vocês estão precisando de alguma coisa. Então, assim, é tão sólida, né? A ferramenta. A gente faz todos os testes antes que a gente não tem medo de suporte, né? A gente não é essa a nossa preocupação, porque a gente sabe que suporte com a ferramenta não vai dar. Às vezes, a gente dá mais um suporte na área jurídica, às vezes, dentro da ferramenta. Olha, como que eu faço isso? Como que eu poderia fazer isso aqui que eu estou precisando? Aí, a gente dá esse suporte, porque cliente para nós, né? Ou usuário, vamos dizer assim, é aquele que usa o sistema, né? Então, quanto mais ele usar a plataforma, né? Quanto mais ele avançar internamente no uso, conhecer as funções, né? Todas as funcionalidades que a plataforma, para nós é melhor. Porque ele pode, inclusive, contribuir com alguma sugestão de inovação, né? E a gente coloca isso dentro da plataforma. Doutora Sibeli, e aproveitando esse tema, né? Com o contato com a universidade, né? E com os alunos, né? A gente conseguiu identificar, né? Algo que é muito importante. A gente identificou que, conversando com os alunos, normalmente, quando se formam, né? Ou eles vão trabalhar num escritório já conceituado, ou da família, né? Ou eles vão juntar dois, três ali, né? Reunir dois, três ali, e vão montar o seu próprio escritório. E como estava sendo a vida do advogado antes? Antes da tecnologia, o advogado estava tendo que aprender tudo, né? Quem é novo sabe aí que não dá para recusar um processo. Então, às vezes, ele montava dois, três ali da sala, o processo que aparecia, eles iam pegando, e aí o advogado, ele se forma de um... de como um clínico geral, e depois ele vai na carreira se especializando, descobrindo ali o que ele realmente gosta de fazer, e direcionando para aquele processo. Mas, às vezes, chega de uma outra área, ele não pode recusar. Ele acaba pegando, e aí vai ter que começar o processo de novo, estudar, né? Se desempenhar naquela área, novamente. O que a plataforma vem ajudando nisso, né? Com a tecnologia, né? Como está bem avançada, a plataforma tem um sistema de compartilhamento de processo hoje, né? Então, eu consigo, por exemplo, para a doutora Sibeli, compartilhar um processo com ela. Então, eu sou especialista aí na área criminal, e ela é especialista em marcas e patentes, se chegou um cliente aqui, que é de marcas e patentes, eu atendo o cliente, converso com ele, entendo do assunto, mas não sou um especialista. Então, eu consigo compartilhar esse processo com a colega, e a colega fazer esse processo, dar sequência nesse processo, e o sistema manter as duas partes ali informadas, com o acesso dessa informação, né? E nós ali compartilharmos, né? O honorário e o cliente, e todas as informações do processo ficam ali salvas, né? É uma forma melhor de atender o cliente. E outra coisa que a gente fala que é muito importante para o jovem advogado, por isso que a gente bate assim, o sistema é bom para grandes escritórios? É essencial. Mas ele é preciso para os novos, para quem está sozinho, para quem está começando. Por quê? Às vezes você vai atender um cliente, e é legal você já ali colocar essas informações no sistema, colocar os fatos ali, para que você possa imprimir, entregar para o cliente, ler junto, falar, olha, os fatos que eu vou te defender é esse, é esse, né? Para não acontecer situações assim, às vezes eu vou fazer uma execução de uma cobrança ali, o cliente me traz um cheque de 10 mil reais, eu faço toda a tese, a defesa dele para executar esse cheque de 10 mil reais, no meio desse percurso, ou antes disso, o cliente não me fala, ele já recebeu 5 mil reais ali em espécie, o processo corre, né? Chega lá na frente, né? Nós temos um problema ali no processo, o cliente chega, não, mas eu te falei que eu já tinha recebido 5 mil reais, você não colocou, não, você não me falou em nenhum momento. Então é muito importante que os advogados, eles coloquem todos os fatos relatados pelo cliente em um documento, né? Pegue a assinatura disso. Ah, isso é essencial. Para que ele advogue com uma segurança maior, até porque hoje os clientes acompanham bastante os processos, né? Tem outros advogados olhando o nosso processo, então a gente tem que estar sempre munido ali de todas as provas possíveis que nós, né, demos ali o nosso melhor e o sistema está para ajudar nisso. Muito bem. E assim, ele tem alguma previsão de relatórios, de gestão para todo esse processo, assim, de gerar relatórios para que todos tenham acesso? Não sei de que forma que vocês apresentam isso, ou as informações, elas ficam cada uma fragmentada em abas, né, dentro da plataforma? Como que funciona? O sistema, ele tem um dashboard ali de relatório inicial por usuário e por escritório, né, que vai dar o que é comum para todo o escritório, a quantidade de processo, a quantidade de distribuição, a quantidade de peticionamentos, né? Então, as quantidades básicas, a quantidade de tarefas na agenda, né? Nós temos hoje uma agenda que é muito poderosa, porque ela é ligada com todos os módulos do sistema, né? Então, eu consigo atribuir tarefas, né, criar várias tarefas por uma mesma publicação, tudo isso o sistema consegue ajudar bastante nisso, né? E esses relatórios ficam ali no início. Além disso, né, a advogada que gosta de ter a quantidade de acesso, qual a tela que ficou, né, por onde acessou, né, o sistema é totalmente seguro, hoje o sistema, ele é armazenado ali nos servidores da Amazon, né, nós utilizamos as ferramentas de busca da Google para poder funcionar o sistema, inclusive a nossa busca. Ela busca no banco inteiro, então, aí eu lembro que tinha uma publicação com a palavra cavalo. Coloco cavalo, os clientes, as publicações, tudo que estiver relacionado a isso, as tarefas, vai aparecer, então o sistema de busca é muito importante, né? Mas o advogado ali que gosta de tirar um relatório mais robusto, tem aquele conhecimento ali no Excel, ele pode pedir para que a gente crie o relatório para ele, ou o sistema pode colocar todos esses dados disponíveis para ele no Excel, e ele gerar o relatório, a apresentação da forma que ele quiser. Então, o sistema até faz isso, mas deixa disponível para que o advogado faça também da melhor forma possível. Ele faz a edição conforme ele necessita, né? Isso. E uma outra parte também que é muito interessante, muito importante também, nós possuímos uma tela chamada dashboard, onde a hora que o usuário acessa o sistema, vem já com os gráficos mostrando para ele quantos processos ele tem de cada área, né? Quantos entrou naquele dia, naquela semana. Então, ele consegue, assim, como se fosse uma gestão à vista mesmo, abrir o sistema, ele já consegue olhar tudo isso em forma de gráfico para que ele tenha... É uma administração melhor do escritório dele e ele sabe exatamente o que está acontecendo ali. Sim. Eu pergunto porque trabalho com gestão também, então, isso aí a gente sabe que é importantíssimo, né? A gente ter acesso a dados, né? A gente saber interpretar esses dados, né? Então, eu acredito que isso aí facilita também bastante o trabalho, né? E com relação à segurança, você falou do banco de dados, né? Então, a inteligência artificial vai buscar nessas fontes, né? Que são fontes, assim, muito utilizadas, seguras, né? Atuais, né? Então, a gente tem uma atualização aí em tempo real, né? Mas, e com relação, uma curiosidade, né? Pergunta porque está muito em foco hoje para todas as organizações, né? Principalmente na área jurídica. E isso gera muita demanda, né? Eu vejo porque nos TCCs a gente tem alguns temas relacionados a isso. É com relação à proteção de dados, né? Nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que é feito isso com relação a esse volume de informações que são armazenadas na plataforma? Hoje, professora, nós temos uma pessoa só na plataforma, que é um dos desenvolvedores-chefe, que tem acesso à informação real. O resto é toda criptografada, né? Por ele estar ali na... Todos os nossos suportes não têm acesso ao usuário e senha de cada advogado, né? E o sistema, ele armazena todo o acesso que foi feito, o IP, a localização, o usuário, o período que foi acessado, né? A informação que foi acessada, né? Então, hoje, na nossa plataforma, nem os administradores conseguem apagar uma informação. O que é feito, a informação, ela fica oculta, né? E num sistema de log, o sistema mostra. A informação era essa, foi substituída por essa. Ou a informação era essa e foi apagada pelo usuário tal, em tal data. E tudo isso, a gente tem um relatório, um filtro ali para mostrar isso. Olha, eu quero saber o que todos os usuários apagaram de informação, né? Então, isso nós temos. A proteção desses dados depende muito do escritório, né? Claro que o software, ele vai imprimir essas informações, ele vai colocar essas informações à disposição. E aí, saber que os dados sensíveis ali devem ser protegidos pelo escritório, não divulgar isso pelo escritório, isso fica a cargo do escritório. Mas o software, ele realmente vai proteger para que ninguém que não tenha o acesso ao software consiga ter essas informações que não, que não disponibilizadas pelo próprio escritório. Sim, a pergunta foi exatamente isso, né? Segurança, né? Total. Ter confiabilidade naquilo que está sendo utilizado, né? Isso é bem importante. A professora trabalha com essa área e com esse departamento, principalmente para os alunos de direito. Nossa, isso é importantíssimo. Porque ela tem trazido um diferencial para esses alunos, que vão trabalhar com a monografia, inclusive nessa criação desses projetos, né? Em relação a startups, enfim. E aí a professora acho que vai mais para essa área agora, para falar sobre essa questão aí da educação, né? Vou deixar a palavra contigo, porque você é especialista nisso. É muito importante mesmo isso, porque os advogados, a maior parte deles, trabalham com processos em segredo de justiça. Então, essas informações não só sensíveis ali do cliente, dos dados do cliente, mas sim do processo ali também, realmente o advogado tem que ter muito cuidado nisso. E isso foi uma coisa que a gente pensou desde o início. Por isso, assim, a gente tem um critério muito grande ali com senhas, com acesso, né? Onde estão os nossos servidores, para que realmente essas informações aí não vazem. Sim. E assim, aproveitando, você falou do seu filho, eu tenho uma filha também, né? Que foi formada aqui com a doutora Sibeli, né? Então, ela trabalha com proteção de dados, né? Na área jurídica, com proteção. Então, assim, eu tenho muito acesso a essas informações, o que está acontecendo. E é uma preocupação muito grande, né? Não só de a gente trabalhar aí com os estágios aqui dentro da instituição, mas já colocar isso como uma cultura para que os futuros advogados, eles saibam que eles têm essa responsabilidade com tudo que acessam, né? Com tudo que produzem, né? Porque a partir dos dados da plataforma, vão ser gerados outros dados, né? Então, isso aí é escalável, né? Então, assim, como a professora Sibeli falou, a gente trabalha com startup, então, a gente sabe a grande preocupação disso. Então, lógico, né? Acredito que o estagiário, eu até falei para os alunos, eu falei, será o próximo unicórnio. Amém. Amém, recebam, né? Recebam. Mas é nesse sentido, né? De começar com essa preocupação, né? Agora, estou falando já assim como uma mentora, né? De startup. Então, a gente trabalha muito isso, né? Com vários segmentos e agora, né? Com essa possibilidade de estar trabalhando isso na área jurídica, achei maravilhoso. E que os alunos, né? Os nossos acadêmicos, eles entendam esse processo, né? Então, quando a professora Sibeli fala que eu trabalho isso em sala de aula, é nesse sentido, né? Está desenvolvendo essa cultura, que eles sintam a necessidade como um aliado, como uma ferramenta, com algo que eles podem lançar a mão para o dia a dia deles com segurança. Mas você percebe, acho que, assim, percebeu, né? Que nós tivemos um início, foi quando a professora assumiu a primeira turma nossa do direito, né? Porque ela já dá aula aqui em todos os outros cursos, que ela é referência nessa área. aqui para a gente, ela veio para contribuir. Os alunos do direito resistiram inicialmente. Muito. Os alunos resistiram inicialmente porque eles diziam, mas para que eu preciso disso? Porque o que a gente precisa é da lei. O que a gente precisa é do mecanismo de estudo. Eu não preciso dessa situação de tecnologia. Então, nós tivemos que fazer um trabalho, né? Eu e a professora, para conscientizar, para dizer, olha, lá fora é diferente. Aqui, a tecnologia já tem que agregar a sua vida, né? Mas quando nós iniciamos, isso foi logo após a pandemia, né? Foi, assim, aquela... Dois anos, todo mundo fechado. Depois, vem com aquela mentalidade que direito é só você ler. Direito é só, né? Aquela pesquisa, leitura, tudo bem que utiliza internet, ok? Mas eles não conseguiam ver a necessidade dessa ferramenta. Então, hoje, eles já entenderam, né? Embora seja outra turma ou outras turmas que estão chegando, mas eles já estão caminhando com a conscientização que ela fez, né? Que, junto comigo, lá no início, para dizer, olha, vocês vão precisar de sistema? Vocês vão sair daqui? E vocês não vão saber usar um sistema de um PJE, de um ESSAG? Vocês não vão saber fazer uma alimentação de sistema para inserir um processo? Não é mais aquela era, né? De só o balcão, de datilografia, né? Antigamente, que eles nem conhecem uma máquina. Mas a tecnologia vem para ajudar. De fato, a tecnologia tem nos ajudado muito na educação. Demais. No aprendizado, né? E na evolução como pessoa e como profissional. É. Isso é muito importante. Inclusive, Sibeli, igual como pessoa, né? Eu tenho vários exemplos. Eu vou só fazer algum comentário aqui. Eu trabalho com eles, né? Lembro que quando eu levei a proposta para a Sibeli, a Sibeli, na hora, abraçou, assim, né? No primeiro semestre que eu comecei a trabalhar o curso de Direito, eles fazerem um podcast, né? Então, eles têm que preparar e para colocar. Então, eles... Ah, mas para que isso, né? Na área jurídica, tá? Aí, um blog. Ah, mas para quê? Para compartilhar a pesquisa de vocês. É um cartão de visita. Ah, mas... Só que, assim, eu não obriguei, né, Sibeli? Não é assim, não faz parte. Mas eu ensino e deixo aberto. Então, assim, eu vou inserindo. Outra coisa foi seminário de pesquisa. Então, eu faço em formato de pitch. Então, eu ensinei para eles fazerem um pitch. Então, em formação... Eles falam, mas para que tudo isso? Então, alguns entendem, outros... Hoje, não. Hoje, já está mais... Mas, então, eu vou trabalhando. Eu vou inserindo dentro do TCC, dentro da pesquisa científica, para que eles tenham acesso e saber o que existe, né? Aí, essa semana, uma aluna... Ex-aluna, né? Ela foi aluna, terminou o ano passado. Ela estava aqui na faculdade. Encontrei com ela. Professora, precisei fazer um pitch. E precisei ensinar a minha equipe. Olha só. Ela foi cobrada. E ela se sentiu super confortável para poder fazer, porque ela já sabia. Até na empresa perguntaram, como você sabe? Como que eles acharam que estavam ensinando do zero? Ela, não. Eu vou ajudar vocês, auxiliar, porque eu já aprendi. Então, assim, a aplicabilidade disso, né? Que eles entendam e que eles vejam exemplos, né? Que é o que eles vão ter aí no mercado de trabalho. Exatamente. E uma outra analogia em relação a isso também, né? Que a gente... Eu sempre penso assim, quando a pessoa fala, ah, eu não sou adepto à tecnologia, né? E a gente não tem que ficar vivendo pensando em máquinas. Eles vão substituir a gente. Eu lembro sempre uma imagem que eu vi de uma criança de 11 anos falando que estava há dois dias colhendo cana, né? E aí, naquele dia, eu falo, pô, a máquina, ela veio para tirar das pessoas realmente esse trabalho braçal, né? E aí, quando a pessoa entende que qualquer ajuda que possa ser feita por uma máquina ou por uma inteligência artificial ali para nos ajudar é ganho de tempo para a gente, para que a gente realmente possa fazer o que é importante. E aí, né, parabenizar a instituição que está à frente pensando nisso, né? A professora aí no comando dessa abertura, que é facultativa para eles, não está na grade, mas a faculdade está além, né? Está oferecendo além para os alunos. Isso é ótimo. E os alunos, com isso, conseguem se desenvolver mais e estar perto de coisas que o mercado vai pedir. Então, quando eu tive a necessidade, eu acabei indo fazer o direito para tomar conta de um escritório, né? Fiz a administração primeiro para a gestão, né? E depois, quando eu vi que faltava ferramentas e que eu não tinha o conhecimento do direito, aí eu fui atrás do direito para entender como o direito funcionava. E aí, entendi a lei, entendi a aplicação, mas não conhecia o ecossistema, não conhecia o CNJ, não conhecia os tribunais, né? E isso é uma coisa que o estagiário, ele talvez consiga ter acesso num escritório, né? Um escritório que não tem a tecnologia para fazer o rotineiro, vai colocar ele para fazer o rotineiro e não vai colocar ele para conhecer isso, essas ferramentas que hoje a instituição já está saindo, com o aluno saindo daqui sabendo nisso, né? Então, o aluno vai pensar lá na frente, pô, a Unisaliziano me proporcionou isso, que a minha faculdade, na época, inclusive, não conseguiu proporcionar. Então, a gente sai conhecendo aonde está o direito, a gente tem uma noção ali de todas as áreas para as quais a gente vai seguir, mas não tem esse conhecimento prático que vocês estão oferecendo hoje. Então, está de parabéns aí. Obrigada. Deixar registrado também, né? Que o Unisaliziano foi o primeiro centro universitário, né? A abrir as portas para o estagiário entrar como uma inovação tecnológica dentro de um centro universitário. Isso é muito bacana mesmo. Ainda dentro do assunto da LGPD, nós tomamos o cuidado de procurar parceiros que também tenham essa preocupação, né? Esse conceito. Então, hoje, como tudo está em nuvem, né? Inclusive, o estagiário, o advogado, hoje, ele não precisa mais ter aquele armário cheio de pasta, com aquele mundaréu de documento, né? Que depois vai para um arquivo morto e tem que ter o espaço do arquivo morto. Então, hoje, ele consegue anexar todos os documentos, né? Dentro do estagiário. E não sair do fórum carregando 10 volumes de processo, seja o advogado ou como me perguntaram, doutora, cadê seu estagiário para carregar o processo? E eu disse, mas quem disse, né? Quem te falou que o estagiário é para carregar o processo? O coitado do estagiário é o que faz tudo, né? Então, hoje, esse estagiário, eu achei muito bacana essa concepção de vocês, sabe? Esse parâmetro da criação, o nome, né? Porque tem mesmo essa concepção, como eu ouvi, né? Não fora. Cadê seu estagiário? A senhora está carregando 10 volumes de processo. Esse é meu papel. Então, hoje, nós temos tudo no sistema. É, mas agora o estagiário está aqui, porque ele consegue acessar a plataforma. Ele carrega todos os processos, né? Exatamente. E todos os documentos. Se ele precisar, nossa, eu preciso olhar um documento. Não, e para acessar a qualquer momento, né? Ele consegue acessar. Por dia, da noite, enfim. É, e assim, hoje a tecnologia, eu tive um exemplo, né? Que, assim, me marcou, me marcou muito, vou compartilhar com vocês aqui, assim. Meu pai fez, faz ainda um tratamento na Unimed, eu acompanho ele, né? E aí, eu via o pessoal da limpeza, com o carrinho de limpeza, vinha para fazer a limpeza do quarto, e um tablet pendurado no carrinho, né? E aí, assim, eu, enquanto meu pai ficou lá internado, eu acompanhei, aí dei algumas sugestões para eles. Eles acabaram, inclusive, me convidando. Hoje eu sou membro do Conselho Familiar da Unimed. Que legal. É, em função disso. E aí, eles, a moça da limpeza entra no quarto, ela vai lá e diz o quarto que ela limpou, tudo no tablet. Então, quer dizer, para você hoje ingressar como um colaborador de uma empresa para fazer a limpeza, você precisa entender um pouco o mínimo de tecnologia, pelo menos o básico, né? E ficou uma coisa interessante, que você fala assim, mas para que a pessoa precisa de tecnologia para fazer a limpeza de um quarto, né? Então, assim, só um dado que eles acharam em função da tecnologia. O paciente que ele sai de um pós-operatório, por exemplo, ele precisa de um descanso, e o repouso é tão importante quanto a cirurgia, às vezes, né? E foi detectado o seguinte, elas têm que pesar o saco de lixo para poder. E foi detectado que durante o período da noite, né? O volume de peso era tão insignificante que eles desprezaram, entre aspas, até um certo horário, por exemplo, das 10 em diante, não se faz limpeza, não se coleta, porque não tem sujidade que justifique isso. E o paciente, você consegue dar uma maior qualidade de vida para o paciente em função do repouso e do descanso, que também é importante. Tudo isso em função da tecnologia. Olha, muito bom. Não é? Excelente. Vamos, eu acho que vamos ter muitos outros, né? Muitos outros momentos em que nós possamos, com certeza, contribuir com o pessoal que está nos assistindo, né? Com os nossos alunos, principalmente. E que nossa meta seja a evolução, realmente, né? A facilitação, essa economia de tempo. Crescer a todo dia. Exato. Professora, mais alguma palavra? Sim. Assim, eu quero agradecer essa disponibilidade. Dá para perceber no olhar de vocês dois essa paixão pelo assunto, né? E, assim, isso é perceptível também para os alunos. E que nós tenhamos aí uma longa parceria com relação à tecnologia, com relação a facilitar a vida dos alunos. Agradeço muito por vocês terem aceitado o convite de estar aqui no nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. e espero que tenhamos, assim, outros momentos, né? Como esse, não só aqui no Congresso, que nós estamos participando de forma online, através do podcast, mas no dia a dia, aqui no nosso curso, é muito interessante, né? Para que os alunos tenham essa oportunidade. É, tenho certeza que esse momento vai ser de grande valia para os nossos alunos, não só para os nossos alunos, mas para aqueles que já se tornaram profissionais, né? Que estão nos assistindo. É, exatamente. E muito obrigada pela participação de vocês. A casa está sempre de portas abertas para que vocês trabalhem conosco aqui, em parceria, e que possam somar, né? A nossa casa está de portas abertas. O Unice Salesiano agradece a presença de vocês. Muito obrigado. Foi uma honra para nós o convite, tá? E sempre que a gente pode, de alguma forma, né, Hugo? Contribuir com a tecnologia, levando isso para alguém que vai ver e vai falar, pô, isso faz sentido, né? Puxa, não tinha parado para pensar por essa ótica, né? E aí a gente consegue, de repente, abrir um pouco a mente, a visão das pessoas, que faz sentido, por mais que às vezes possa parecer que não faz sentido, às vezes faz todo sentido, né, professora Cliente? Sim, sim. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, é o estagiário que agradece aí pela primeira participação no quarto site aí, e nós colocamos à disposição aí da faculdade. Obrigada, professora, muito obrigada. Obrigada, eu, Sibeli, agradeço o convite. Para vocês, até o próximo podcast. Muito obrigada e até logo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto